Olá pessoal, Álvaro aqui e estou passando aqui no início do vídeo para pedir para você já estar deixando o like, comentando o que é o vídeo, porque esse vídeo deu muito trabalho e espero que gostem e entendam do vídeo, é isso aí, fico com o vídeo, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri